O que você está mexendo no prato, senhorita Cristina? Apenas vendo a apresentação. Assim, vendo se sabe montar um prato. Uau! O comecinho está tudo em outra mesa. Deixa que eu levo. Ah, eu vou acompanhá-lo. Já que insiste, Vitório, farei sala para os clientes. Ula lá. Nossa, a apresentação do prato está ótima. Eu espero que desfrute do risoto, Rafael. Cristina, tenho certeza de que vai adorar o filé ao molho madeira. Está especial. Quanto à comemoração de casamento, Olivia, eu quero fazer um orçamento. Só preciso definir o número de convidados. O risoto está uma delícia. Não é? Prove o filé, Cristina. Não. Esta é assim, que não vai estar. Vem se refrescar. Gosto que está com calor. Foi você, não foi? Eu? Eu o quê? Botou pimenta no meu prato. Pimenta? Eu? Imagina. Eu jamais faria isso. Se queimou a própria língua, deve ter sido com seu veneno. É uma víbora. Queria que eu perdesse a compostura diante do Rafael, não é? Mas saiba que eu nunca perco a classe, querida. Eu vi. Eu vi. Estava com a boca em chamas, quase explodindo. Mas ficou sorrindo. Como se nada estivesse acontecido. Ele fica educado a você, não é, Cristina? Mas foi divertido. Você já ouviu falar que a vingança é um prato que se come frio? Você não perde por esperar. Vai fazer o quê? Hein? Imagina que não queira mais dar a festa aqui, no restaurante. E daí? Hein? Eu não me importo. Não queria mesmo. Não aprovo esse casamento. Ah, é que se engana. Eu faço questão de dar a festa aqui, Olivia. Você não me conhece. No momento certo, eu acabo com a sua alegria, Olivia. Eu não tenho medo de você. Baixe. Corre. Com licença. Incomoda, tia Vera? Não, Felipe. Você nunca incomoda. Só estávamos conversando. Eu gosto do seu sorriso, menina. Não me leve a mal. Não me leve a mal. Mas você está preocupado, não está? Como sabe? A Alexandra é muito sensível. É... Tia Vera, eu... Eu... Eu vim pedir a sua ajuda. O seu Raul, pai da Mirella, ele é contra o nosso namoro. Mas nós os amamos. Então, eu pensei... Talvez a senhora saiba o motivo. Motivo? Não. Que motivo o Raul teria para não gostar de você? Ele sempre foi amigo da família. O motivo está no passado. É o que eu penso, mas... Como sabe? Aconteceu uma coisa muito ruim no passado. Muito ruim. Muito ruim no passado. Eu preciso dormir. Estou muito cansada. Não, por favor, espere. Me diga o que sabe sobre isso. Eu não sei. A voz... A voz é que disse. Ai... Eu preciso dormir. Vamos. Vem a deitar. Eu quero dormir. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu e o Rafael... Nós todos. Nós... Nós pensamos que você... É a Luna. A Luna? A primeira mulher do Rafael? A Luna, sim. A Luna que reencarnou. Você tem a alma da Luna. Você é a Luna que reencarnou em outro corpo. Eu não entendo. Eu não entendo o que a senhora quer dizer, dona Delayde. É tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Você, Serena, é a Luna. A minha neta, Luna, que voltou à vida em outro corpo. Serena, a Delayde está falando em reencarnação. Ô, seu Elias, dona Delayde, estão deixando a Serena confusa. Serena, eles estão se referindo a uma crença. Mas muitas pessoas não acreditam nessa crença. Eu creio que uma pessoa pode morrer e retornar em outro corpo. Meu povo. Meu povo. O meu povo acredita que a morte é uma viagem. É uma longa viagem. Vocês acreditam que a alma pode voltar em outro corpo? Sim. Todas as almas fazem várias viagens. A alma é como a luz. E quando volta, ilumina uma nova vida. O que eu não entendo, dona Delayde, é... Por que a senhora acha que eu sou a sua neta, Luna? Por quê? Você tem um sinal no mesmo lugar em que a Luna recebeu o tiro. Você via a rosa branca quando era criança? Foi a rosa que a trouxe até aqui. A rosa que o Rafael deu pra Luna. Ai... Senhor Pedro, o que você tá sentindo? Ai, dói. Dói. Parem, pare. A gente tá fazendo a Serena sofrer. Mas ela precisa saber, Hélio. Ela precisa. Eu consigo. Ai... Ai, eu não aguento. Eu não aguento. Dói. Escuridão. Tá escuro, Hélio. Ai, minha cabeça. Ai... Me deixa sofrir. Volta. Eu te amo. Volta. Ai, dói. Ai, dói. Dói. Dói, dói. Dói, dói. Parem, parem. Por que estão me fazendo sofrer? Mas é importante, Serena. É tão importante. Eu não consigo me lembrar. É como... É como se tivesse um véu. Um espelho. É como... O... Amém. Amém. Eu... Sou eu. Você acha que eu sou a Luna, não é? A Luna que voltou em outro corpo. O que diz? Agora eu sei, Rafael. Agora eu entendo o que estava por trás das suas palavras. Você sempre achou que eu fosse a Luna que tivesse voltado com outro corpo. Rafael. Rafael, pelo menos me digam. Eu preciso saber, me diga. De quem você gostou? Você me amava? Ou você nunca olhou pra mim de verdade? Eu te amava. Eu sempre te amei, Serena. Não, Rafael. Não. Você sempre amou a Luna. Aliás, você até queria que eu me transformasse na Luna. Quis que eu aprendesse a dançar, a tocar piano, usar vestidos bonitos, andar de sapato, de salto alto. Quis que eu aprendesse a etiqueta. Se fosse a mesma alma, você deveria saber. Eu não estava tentando mudar você. Estava sim, Rafael. Estava. Mas você gostou de dançar, não gostou? Gostei. Gostei, mas é porque eu senti que o vento estava entrando em mim. E mesmo assim eu não sou a Luna. Por mais que seja a mesma alma, eu não sou ela. Se fosse a mesma alma, deveria ser igual. Mas você não é a Luna. Porque a Luna jamais beijaria outro rapaz. Eu não vou deixar que me acuse agora, Rafael. Quem vai falar sou eu. Eu não sou a Luna. A alma faz muitas viagens. Mas cada viagem é uma viagem. E cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é como uma rosa. Branca. Vermelha. São tantas as cores. É sempre assim. A mesma alma. A mesma rosa. Mas com a cor diferente. Agora eu sei, Rafael. Você nunca me amou. Você amava um fantasma. Só que eu não sou um fantasma. Eu sou uma pessoa. Não pode ser tão sábia. Você é tão... Selvagem? Era isso que você ia dizer? Uma selvagem? Eu sou selvagem, sim. Eu não sou como vocês daqui da cidade, que tem medo de olhar pro próprio coração. Mas agora que eu vejo que você nunca me amou... Você... Você achava que eu era um pedaço de barro que você podia moldar e transformar em uma outra coisa. Só que eu... Eu sou a Serena. Ouviu? Serena. Serena, por favor, espere. Pela última vez, saia da minha frente. Eu vou entrar na estufa. A Serena quer conversar com seu Rafael sozinha. Não entendo, rapaz. Se gosta tanto da Serena, por que atrás para conversar com o Rafael? Por que não luta pelo seu amor? Porque o verdadeiro amor é generoso. Talvez nem saiba disso. Talvez nem saiba o que é amor. Tira esse rapaz da minha frente, Ivan. Agora. Rafael, o que é isso? O que faz aqui com uma Serena só isso? Eu é que pergunto, Cristina. Como invade a estufa e me fala desse tom? Sou sua noiva? Ela é sua noiva. E agora eu vou dizer quem a Cristina é. Vou contar tudo o que sei. Eu conheço o rapaz que beijou a Serena. Sabe que eu conheço. E até onde conhece ele? Que tipo de relacionamento tem de fato com esse rapaz? Por acaso namorou com ele? Quase. Quase namorei. No passado. Quando você se apaixonou pela Luna, ele me cortejou. Mas eu não aceitei a corte dele. Não aceitou. Porque eu te amava, Rafael. Eu sempre... Sempre te amei, Rafael. Eu sonhava com você mesmo antes de me tornar a rainha das rosas. Achava que um dia olharia para mim. Mas foi a minha prima que você preferiu. Eu me apaixonei por ela no instante em que a vi. Às vezes eu me sinto tão sozinho. Vamos. Vamos, 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 vamos. Eu conheço essa história. Depois que a Luna se foi, eu passei a amá-lo ainda mais. Eu creio ter provado isso com todos meus anos de dedicação nessa casa, você e seu filho. Mas então surgiu a Serena. Se fez de amiga dela, mas sempre a odiou, não é, Cristina? Se realmente me amou todos esses anos, como poderia gostar da Serena? É claro que eu não gostava dela. Ah, pelo menos agora está dizendo a verdade. Ela era uma selvagem, Rafael. Eu admitia perder para alguém a sua altura, mas não para a Serena. Ela é uma bestiça criada numa tribo, mal consegue pegar num garfo. Eu não poderia ser passada para trás por uma selvagem. Por isso criou a armadilha? Por orgulho? Eu errei sim, mas por amor, Rafael. Então reconhece que preparou uma cilada para me separar da Serena? Eu errei sim, mas o meu erro foi outro. Errei porque eu não contei a verdade, Rafael. Errei porque eu não interferi quando descobri que ela se encontrava com outro. Errei por amor, porque eu sabia que eles se encontravam escondidas. Cristina, está mentindo outra vez? Rafael, vejo as minhas lágrimas, acha que eu poderia mentir? Acho. Se o seu amor é tão grande, acho que poderia mentir sim. Sempre tive muita boa vontade com você, Cristina. Às vezes o seu comportamento me parecia estranho, eu apegava numa pequena mentira, mas achava que não era tão grave. Mas sei que é capaz de mentir sim. Eu só menti quando não disse que ela se encontrava com outra. Se encontravam nas suas costas, Rafael. Cristina, se por acaso eu descobrir que está me enganando, eu nunca vou te perdoar. Foi a Serena quem mentiu para você. Rafael. Eu já mandei fazer o meu vestido de noiva. Vai ficar em dúvida depois de tudo que houve entre nós? Vai me humilhar publicamente? Meu Deus, todos esses anos de dedicação não serviram para nada? Vamos esperar um tempo. Os papéis do casamento ficarão prontos em dois meses. Não vou desfazer o nosso compromisso. Mas se mentiu, se por acaso preparou essa cilada para me separar da Serena, eu vou descobrir. Então estará tudo terminado entre nós. Eu vim te pedir para você esquecer essa história toda. Se você foi mesmo aluna, esqueça. Desista, Serena, de se lembrar da sua vida passada. Por quê? Essa é uma nova vida, Serena. É uma nova vida que você tem agora. E... Eu... estou aqui, Serena. Hélio. Hélio. Hélio, você não deve me beijar. Per... Perdão, Serena, me perdoa. Talvez eu tenha forçado a situação. Me desculpe, mas eu... Eu não consigo ver você assim, Serena. Infeliz, sozinha. Eu não sou rico como o seu Rafael. Mas eu tenho meu coração para te oferecer. Você não sabe como isso me comove, Hélio. Seu sentimento é tão puro. Mas... Meu coração não está livre. Eu não posso corresponder. Você ama o seu Rafael, não ama? Amo. Amo, sim. Mas ele não te ama, Serena. Ele ama uma recordação. Um fantasma. Ele ama a Luna, Serena. Mas eu... Eu gosto de você do jeito que você é. Mas ainda assim, o meu coração não está livre, Hélio. Se a minha alma fez uma viagem longa e voltou tão depressa, se eu tenho aqui essa marca no meu corpo do tiro que a Luna levou, então eu preciso me lembrar. Eu preciso saber quem foi a Luna para saber quem eu sou. E quando você lembrar, você não vai querer ser a Luna? Não. Eu sempre vou ser Serena. Só que para o meu coração ficar livre para amar, eu preciso me libertar dessas recordações. Posso ter esperanças? Hélio... Eu seria muito cruel se eu te desse esperanças. Eu não sei como vai ser o meu futuro. Eu não sei nem mesmo quem eu sou de verdade. Eu não sei que caminho o meu coração vai tomar. Eu estarei do seu lado, Serena. Talvez você nunca me ame. Não como eu te amo. Mas eu estarei do seu lado para o que der e vier. Eu vou te ajudar a libertar o seu coração. Preciso saber se a Cristina mentiu para mim, hein? Se inventou toda essa história para me separar da Serena. Quando me contratou como investigador e me trouxe até a cidade em segredo, disfarçado de motorista, queria que eu descobrisse o verdadeiro assassino da Luna. Ciro, eu nunca me conformei com a incompetência da investigação anterior. É algo que devo à memória da Luna. Vou descobrir quem matou, nem que seja a última coisa que faça nessa vida. Mas agora me pede algo muito diferente. É importante, Ciro. Estou de casamento marcado com a Cristina. Se cair numa armadilha, preciso saber. Eu tenho quase certeza de que foi enganado, Rafael. Eu segui aquele homem quando beijou a Serena. Sim. Você já me havia dito. Se tivesse algo com a Serena, ele teria ficado lá para defendê-la. Além disso, eu nunca mais vi a Serena com ele. É muito provável que não tenham tido romance algum. Quero que descubra quem é esse rapaz. Vou tirar a ficha dele completa. Mas não será de um dia para o outro. Terá dois meses, no máximo. Dois meses. É o tempo da papelada do casamento ficar pronta. Preciso saber de tudo antes de me casar. Eu não quero ser injusto com a Cristina. Ela criou meu filho, trabalhou na minha casa durante todos esses anos. Mas se por acaso me enganou, não vou me casar com ela. Você me fez promessas, Cristina. Você me disse que assim que botasse as mãos no dinheiro do Rafael, ia embora comigo. Mas eu só vou colocar as mãos na fortuna do Rafael depois que me casar com ele. Quando é que sai esse casamento? Estamos tratando dos papéis. Demorará uns dois meses. Eu espero vocês se casarem, Cristina. E aí você vai embora comigo. Porque se não for... Está me ameaçando, Guto? Eu te ajudei a enganar a Selena. A enganar o Rafael. Mas a mim você não engana não, Cristina. Você vai partir comigo. Porque se você não partir... Eu sou capaz de acabar com a minha vida. Mas eu acabo com a tua primeira. Eu preciso falar com o delegado. Policial. Preciso falar com o delegado. Ele está. É aquele senhor que está saindo da delegacia. Delegado. Pois não? Me concede um instante da sua atenção? De que se trata? Preciso de informações de um rapaz que mora na cidade. Nem mesmo sei o nome dele ao certo. Só sei o apelido. Guto. Pode me procurar mais tarde? Depois do expediente? Com licença. Por que quer saber se a pensão da minha mãe é alugada? Ora, Dalila. Por quê? Porque se a pensão é alugada, de certa forma você está numa situação insegura. Aí eu achei que podia... Raul. É um sonho em comprar a casa onde moro com os meus pais? Para dar segurança a mim e ao bebê? Era surpresa. Ai, Raul. Eu pensei tão mal de você. Eu pensei que não quisesse saber do nosso filho. Mas você... Mas você... Você estava preocupado com a nossa situação financeira, com o nosso teto, meu amor. Eu fui tão injusta, tão injusta. Me perdoa. Consigo o nome do proprietário, do dono da casa. Aí eu vou fazer uma surpresa para você e para sua família. Mas é segredo. Mantenha segredo. Oh, Crispi. Vem, mas eu. Nós temos que ir trabalhar. Nós já estamos atrasados. É, Crispi. Você larga de chorar que você vai acabar derretendo de tanto choro. Ai... A anja... A anja... Beijou outro na boca. Ah, uai. Quem sabe uma velha de ser um beijo de amigo? Deve ser amigo dela. Você beija amigo na boca, Mirna? Beija? Não, Crispi. Você já respeita. Chega, Crispi. Você já está grande por demais para ficar chorando assim? Por uma da anja? Oh... Vem, mas eu para o mal trabalhar. Arrem! Me chamou com tanta pressa a de ser importante. Mas é importante. Papai. Vou me casar. Ai, pai, o seu Rodrigues me pediu em casamento. É... Mas... Você falou para ele que tem uma filha? Ai, pai, eu não posso dizer. E se ele desistir do casamento? Se ele gostar mesmo de você, não vai desistir, não. Não sei. O Rodrigues é um homem mais velho. Ele tem suas ideias. Pai, eu não posso arriscar. Já pensou se ele desiste? Hum... Mas tem que contar, Cátia. Tem que contar. Você não vai passar a vida inteira escondendo a sua filha. Então... Vai contar ou não vai?